De DJ Henrique de Ferraz, vai mandar pra ti Se tem baile lá no 12, pode estar que eu vou colar Porque eu sei que lá é punha, putaria, vou rolar Só as piriqui, só as aparentes Vem sentar, vem ficar em cima da minha pin Só as piriqui, só as aparentes Vem sentar, vem ficar em cima da minha pin No baile do 12 ela perde a virgindade Tá fora o lance, fica a vontade Putaria que tu quer, putaria que tu vai ter Fica de 4 novinha safada que eu vou botar até o amanhecer Fica de 4 novinha safada, Henrique vai botar até o amanhecer Fica de 4 novinha safada que eu vou botar até o amanhecer Fica de 4 novinha safada, Henrique vai botar até o amanhecer Tudo ouvido, singa, putaria rola solta Brota as piranha e brota as louca Brota as piranha e brota as louca Seja na ruinha ou na mercone Brota as piranha e brota as lol Se tem baile lá no Doze, pode pra que eu vou colar Porque eu sei que lá é punha, putaria, viola Só a piriqui, só a zapa, vem sentar, vem quicar Em cima da minha pica Só a piriqui, só a zapa, vem sentar, vem quicar Em cima da minha pica No baile do Doze, ela perde a virgindade Tá fora o lance, fica a vontade Putaria que tu quer, putaria que tu vai ter Fica de quatro novinha, safada aqui, eu vou botar até o amanhecer Fica de quatro novinha, safada aqui, eu vou botar até o amanhecer Fica de quatro novinha, safada aqui, eu vou botar até o amanhecer Fica de quatro novinha, safada aqui, eu vou botar até o amanhecer No Doze, dozinga, putaria, rola, solta Brota as piranha e brota as louca Brota as piranha e brota as loucas Seja na ruinha ou na mercone Brota xoxote, senta pro bonde Brota xoxote, senta pro bonde